Então, o Jiu-Jitsu, para acabar com essa brincadeira de banalização das faixas, tinha que formar uma comissão julgadora, né? Isso é muito difícil, eu sei. O ego de todo mundo não vai querer julgar meus alunos e tal, mas acho que esse seria um caminho, né? É, Padial, o que acontece é o seguinte, eu também, nesse início da Federação Paulista, justamente tentei fazer isso, que eu achava que era sensato a gente já começar com o corpo de instrutores e professores com conhecimento pelo menos básico para eles poderem dar aula e serem subjugados pelos grandes mestres, né? Mas é como você falou, todo mundo tem um ego muito grande, né? Aí o indivíduo fala, poxa, eu fui formado por tal mestre, você acha que eu vou ser analisado por uma bancada dos professores? Então, esse ego é sempre o Jiu-Jitsu. Mas também tem um lado bom do Jiu-Jitsu, que a gente sabe que a modalidade que mais demora para dar faixa oficialmente é o Jiu-Jitsu, né? Em comparação a judô, karatê, outras modalidades, é o Jiu-Jitsu. Dentro das principais entidades, a faixa é conquistada com dificuldade, porque não se aprova uma faixa que não haja uma carência mínima, que é o estatuto da nossa entidade e outras sérias também. O que, muitas vezes, são de professores que não são cadastrados, que acabam proliferando, assim, faixa à mercê e tudo mais. Mas são faixas que realmente não valem, tá? Não têm um fundamento. Então, eu acho muito importante essas instituições que procuram o pessoal sério devem pedir para as federações e as confederações o diploma, né? Um diploma sério que haja realmente a faixa oficial do atleta ou do professor, né? Mas eu acho, sim, eu acho que a gente tem que colocar mais normas, porque o Jiu-Jitsu, a cada dia, ele cresce mais. É muito importante a gente pôr essas normas. E eu gosto de escrever muito, como o Fábio falou, né? E faço muita parte didática, né? Mas é complicado a gente colocar para outros professores. Então, nesse encontro que a gente teve sete mestres aí, que vieram do Rio de Janeiro, eu até falei para eles que a minha vontade ia fazer um encontro, um ou dois encontros anuais, e a gente fazer um tratado do Jiu-Jitsu, né? Um tratado básico do Jiu-Jitsu, onde os professores, os instrutores tinham essa base para poder dar aula. Ô, Sandro, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Não foi combinado, não. Realmente, o mestre está falando sobre essa preocupação que ele tem com a padronização. E eu estou com um livro aqui, que inclusive é emprestado do Marcial, né? Eu não tinha esse livro, mas eu já vou atrás do meu, apesar que ele é de 2010. Ô, mestre, vê se você conhece esse livro aqui, ó. É um livro aí, pessoal, da Jiu-Jitsu Lodos, Metodologia de Ensino, né? Basicamente, é isso que o mestre Moisés está falando. É um livro que ele buscou colocar a teoria do Jiu-Jitsu, a introdução, as técnicas necessárias, né? Explicou sobre cada técnica, fotos, né? Fez aqui uma série de considerações aqui, né? Enfim, isso aqui, esse livro é de 2010, tá? Isso aqui reflete realmente a preocupação aí do mestre Moisés Mourad com essa padronização que é necessária, né? Para que o Jiu-Jitsu continue a se expandir, mas de uma forma com qualidade, né, mestre? Então, isso daqui, eu nem sabia que a gente ia entrar nesse assunto, mas eu deixei o livro aqui já, já no jeito aqui. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Jiu-Jitsu e Fábio Kutakal 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 Fábio Kutakal